Olá, mundão! E aí, como é que vocês estão? Então hoje nós vamos fazer uma receita com trilha frita e purê de empim. Vem comigo! Separe entre 6 a 10 trilhas. E aí você pode ir temperando no limão, para tirar o cheiro do peixe e dando um gostinho especial. Pode acrescentar uma pitada de sal e pimenta do reino. E aí você pode colocar na geladeira para descansar um pouquinho. Entre meia hora, uma hora, para pegar o gosto. Quando passar esse tempo, você pode passar na farinha de trigo, todas as trilhas, e colocar para fritar. Passa bem, para cobrir ela bem, e bota para fritar. Pode reservar, que a gente vai preparar o nosso purê de empim. E eu vou dar uma diquinha. Quando você chegar do saco ou da feira, já corta e congela. Ela vai ficar bem mais macia e muito mais gostosa. Então, separe uma panela com água. Coloque essa água para ferver e acrescente o seu aimpim. E cozinhe. Vai ficar molinho. Não esqueça de tirar as fibras, tá? Coloca no prato separado. Para não ficar cheio de fibra na hora que estiver comendo o purê. Aí é só amassar. Amassa bem. E quando estiver bem amassadinho, você vai colocar em uma panela o seu aimpim. Leite de coco, que deixa uma delícia. Pode colocar aí uns 100ml. Uma pitadinha de sal e uma colher de manteiga. Mexa bem. Coloque para cozinhar até amolecer. Vai ficar realmente em ponto de purê. E aí, é só servir. Bom apetite! E aí, gostaram? Fácil, fácil, fácil de fazer. Então, se você gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!